Olá você está no canal um conto por um ponto eu te convido a curtir a comentar a compartilhar e se inscrever no nosso canal casei com o Kleber não gostando da mãe nem das irmãs dele até porque quando começamos a namorar as minhas cunhadas as mulheres dos irmãos do meu marido viviam falando mal da minha sogra e eu acabei comprando essa ideia sabe acabei tomando raiva da família do Kleber na boca das minhas cunhadas elas não prestavam faziam a caveira da dona nascida da Kátia e da Fabiana diziam que elas eram entronas intrometidas e só elas faziam tudo perfeito e aquilo ficou martelando na minha cabeça e frisavam para que eu tomasse muito cuidado pois elas vinham assim de mansinho e logo queriam tomar conta da nossa vida então eu já me armei contra elas e se dona cida falasse um a eu gritava dois nossa relação era muito ruim para falar a verdade o problema das brigas era sempre eu mesmo morando no quintal dela proibir a minha sogra de ficar entrando na minha casa e quando ela passava a eu bati a porta e quando alguma delas estava lavando o quintal eu brigava porque dizia que a água escorria tudo para minha varanda nossa era um inferno Kleber ficava entre a cruz e a espada e eu xingava a mãe dele e meu marido pedia para eu parar de ser encrenqueira e dar uma chance para ela mas só a risada da dona cida já me dava nos nervos era algo que eu não entendia era mais forte do que eu tentei até proibir de ir na casa dos pais e fazer feirinha ou comprar algum mimo pra eles poxa ele era casado e tinha família agora e eu não achava certo o Kleber tirar o pão da nossa mesa e entregar para aqueles dois sem contar que eles tinham uma boa aposentadoria e não precisavam de ajuda onde já se viu na minha cabeça eu pensava que Kleber tinha que cuidar de mim e do nosso filho que estava a caminho então começamos a brigar direto por conta disso e ele ficou tão bravo que ele falou na minha cara que antes de mim os pais dele já existiam e que eles eram pessoas boas e sempre cuidaram de todos com amor e carinho e que eu parasse de arrumar confusão o meu marido foi decisivo e não me deu uma moleza o que me fez querer mudar logo dali sair do meio daquela parentela toda a azul crinei a cabeça do Kleber mas ele não me dava ouvidos a eu me juntava com as minhas cunhadas para falar mal da minha sogra e das irmãs dos nossos maridos ali a gente passava a tarde sentando a lenha nelas bebendo fumando ouvindo um samba enquanto que as três e iam para a igreja eu tinha uma bronca sabe quando elas se empetecavam e punham a bíblia de baixo do braço fingindo que eram santinha sabe pura hipocrisia eu dizia quando meu filho nasceu eu pedi para minha minha mãe vir cuidar de mim assim dona cida se tocava e não ficava socada na minha casa teve uma vez que eu fui tão grossa que falei para ela não colocar a mão suja cheia de bactéria no meu filho ali eu vi que a magoei sabe e na hora eu senti até um remorso mas não fui atrás me senti envergonhada do que eu disse e fiquei sem coragem de olhar nos olhos dela quando o Kleber chegou em casa eu já estava pronta para discutir porque eu imaginei que a mãe dele já tinha enchido a sua cabeça mas não o Kleber beijou beijou o nosso filho e conversamos e não rolou estresse entre nós nos dias seguintes minha sogra não apareceu mais em casa e quando eu passava para levar um lixo ou fazer alguma coisa eu havia sentada na cadeira de balanço com um novelinho de linha fazendo alguma coisa dona cida sempre me dava bom dia boa tarde e até boa noite sabe ela nunca foi comigo o que eu era com ela o tempo passou e um dia eu acabei caindo e quebrando a perna fiquei um bom tempo de molho a minha mãe e as minhas irmãs não puderam vir me ajudar e e Kleber trabalhava todos os dias as minhas cunhadas nem se importaram comigo somente a minha sogra e as irmãs do meu marido me ajudaram eu não precisei pedir elas cuidavam do meu filho da casa e de mim e nunca faziam cara feia elas sempre estavam de bom humor cantando conversando rindo e eu fui vendo que a família do meu marido não era o que tinham me pintado eu havia comprado uma ideia que não era a minha a minha minha sogra era um doce de pessoa gentil alegre e sempre vi o lado bom de tudo comecei a gostar da minha sogra e um dia quando estávamos só nós duas eu a chamei e pedi perdão pela vez que fui rude com ela dona cida com suas mãos enrugadinhas pegou na minhas mãos e me disse filha todo mundo tem um dia ruim e aquele dia você estava num dia ruim e eu não levei em consideração passou hoje é um novo dia amanhã será outro e todo dia meu dia é um novo dia é um novo dia eu chorei eu insisti no perdão porque eu sabia que a tinha deixado magoada e falei que eu não estava boazinha daquele jeito por conta da perna mas sim porque eu estava vendo que ela não era o que eu estava muito arrependida e pela primeira vez eu abracei dona cida e naquele abraço eu senti o carinho de uma mãe passei a respeitar e a honrar a minha sogra a minha segunda mãe e comecei a chamá-la de mãezinha e nos tornamos unha e carne graças a deus eu tive a oportunidade de conhecê-la antes de sua partida hoje resta a saudade e as boas recordações que ela nos deixou com a dona cida eu aprendi muitas coisas inclusive a não julgar o livro pela capa e aí e aí